Explode PE, tá tipo efeito nuclear Então vem, então vem, vem só É o CL no beat, é o crime Ela fez marquinha e vem no morro, só senta pro chefão Eu tava raflinho de ver teu rabetão Ok, tu é gostosa na sentada, sei garante Vou te deixar alombradinha, eu trouxe uma do cão Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu tempo, então Toma, 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 toma Trapa do menino Toma, toma, toma Trapa do menino Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu tempo, então Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tá ok, tá gostosa, então toma, toma Fé que vem, outra vez Toma, toma, toma Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu tempo, então Toma, toma, toma Ela fez marquinha e vem no morro, só senta pro chefão Eu tava afim de ver teu rabetão Ok, tu é gostosa na sentada, se garante Vou te deixar alombradinha, eu trouxe uma duca Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu tempo, então Trapa do menino Toma, toma, toma Trapa do menino Toma, toma, toma Trapa do menino Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Fé que vem, outra vez Sentar pro chefão Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu tempo, então Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tá, tá ok, tá gostosa, então Toma, toma Fé que vem, outra vez Toma, toma, toma Só que é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever seu tempo, então Toma, toma Se ele no beat, é Hum, eu gosto Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma O que é isso?